Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Ryubilly, o terceiro melhor killer do jogo e o meu segundo preferido. Esse killer é uma delicinha de jogar, mano, ele tem uma presença de mapa incrível, de verdade. Ele tem uma serrinha que derruba em uma só caso eu acerte o survival. E essa serrinha também me ajuda a locomover pelo mapa de forma absurda, ainda mais com os addons que eu estou usando que eu já vou mostrar pra vocês. Esse killer é muito divertido, de verdade, eu recomendo vocês jogarem com ele, ele é graça, então, mano, aprende a jogar com ele que ele é GG. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá bom? É a buildzinha que eu adoro jogar com ele, de verdade, essa build funciona super bem, ainda mais porque ele é um killer que você consegue derrubar o survival em segundos. Então, com um buzinho ali que vocês estão vendo, meu amigo, isso aqui é, mano, muito forte. Enfim, essa build consiste no... Sabe que eu entile? Toda vez que engancho o survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, que aumenta o meu campo de visão, eu também acho esse perk essencial pro Billy. É essencial não, mas eu adoro esse perk, é um gosto pessoal meu. Pra ele e pra nurses, esse perk eu uso só pra eles e é realmente gigantescamente bom, de verdade, eu amo esse perk. Aqui eu vou com o Enduring, pra diminuir o meu stun de paletes 50%, pra combar com o Spirit Fury, que quando eu quebro duas paletes, a próxima quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente. E eu volto rápido, porque comba com o Enduring, então é sensacional esse combozinho, mano. O cara destrói a palete assim e já sai se errando geral, então é muito legal. Aqui eu vou com o Doom Engravings, que aumenta pra car... A minha velocidade com a serra, eu fico rápido pra jojoba, meu amigo. Na moral, é muito rápido, de verdade, só que diminui o meu charge time também, não é nada perfeito, né. Eu tenho uma penalidade que é diminuir o meu charge time, a serra demora um pouquinho mais pra carregar. Mas em compensação, eu fico rápido pra cacete, eu consigo quebrar a Lumpins com isso, é desgraçadamente foda. E aqui eu vou com o Death Engravings, que é a mesma coisa, só que é um amarelo. Então, combando os dois, meu amigo, eu vou no mapa, eu não corro não, eu vou. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, mapinha delícia pra viajar pelo mapa, né. Delicinha esse mapa, gostei, gostei, gostei. Gostei, o jogo me favoreceu agora. Que delícia. Tipo, é um bom mapa pra Survivor... Ih, desde, cara. É um bom mapa pra Survivor também, mas pro Billy é legal, tá ligado? É legal, é divertido. Pelo menos é divertido. Não sei se é fácil de ganhar aqui, mas divertido eu sei que é, mano. Divertido é isso que importa, é diversão, velho. Enfim, não tem ninguém por aqui, mano. Não vemos ninguém gerador nenhum, que estranho. Bom, eles podem estar naquele lá ou naquele lá do canto. Vamos lá naquele lá do canto, que a gente não foi, né. Vai que, né. Vai que, né. Nossa, foi muito quase isso. Jesus Christ. Ok. Você vai pegar ele aqui de surpresa? Ah, não. Ele correu pro outro lado. Ok. Então não vale a pena, não vale a pena ficar nele. Serrinha é delícia, mano. Serrinha é delícia, velho. Olha o que eu tô falando. O cara não tem tempo de reação com o Graven, tá ligado? Essa é que é a questão. Não tem tempo de reação nenhuma, mano. Ok. Vimos lá no barbecue, mas vamos quebrar essa parte aqui, que é um pouco mais importante quebrá-la agora. Vamos ver se o Ace não voltou pra cá. Eu acho que voltou. Só que ele já saiu correndo, então deixa ele salvar o cara aqui mesmo. E vamos lá na casa da Xochola. Naquele gerador lá. Vamos ver se a gente chega rapidão. De uma forma que eu derrubo... Não. Ele não tava aqui, então. Parecia que era nesse gerador, mano. Agora eu esqueci. Ah, era nesse aqui. Ok. Ok. Será que ele correu? Ou ele tá aqui, sei lá, escondido? Entrou no armário? Ahn... Entrou aqui? Não entrou? Vamos ver se ele tá no armário. Not today. Ok. Vamos voltar lá, então, porque eles vão... Ele já healou o cara lá. Provavelmente eles vão pra aquele gerador lá, então. Vamos lá. Vamos voltar a ver. Oh, Yemen. Oh, Yemen. Será que ele vai... O outro vai lá e vai terminar o gerador. Não vai ter jeito. Ok. Imaginei que ele fosse ir pra Xerra. Era bem óbvio que ele ia fazer isso, né, mano. O cara acabou lá. Não tem problema. Tem um pouquinho de problema, mas eu... Se eu fosse lá, eu ia ter que tonelar ele. Eu não queria tonelar ninguém agora, né. Mas vamos enganchar ele aqui. Vamos ver se a gente vê alguém no barbecue já no gerador. Provavelmente vai acabar aquele lá também, mano. Vamos ver. Ahn... Tá até lá mesmo, ó. Não vi mais ninguém no gerador. O cara tá lá destruindo o totem. Deixa ele destruir o totemzinho dele, né, mano. Vai que eu tenho no edge, né, velho. Nunca se sabe. Ok. Quase que ele se prendeu. Vamos colar nele aqui. Ok. Ok. É bem difícil, mano. Ainda mais no milharal. Ainda bem que ele não tava no meio do milharal, que é muito difícil acertar a serra assim, mano. Mas ok. Vamos enganchar ele aqui também. Vamos ver no barbecuezinho aqui, se a gente vê mais alguém. Tá os caras lá. O outro lá se rilando. Vamos lá nele, velho. Vamos lá nele. Vamos nos caras que tão se rilando, não. Porque eles não tão fazendo nada pelo jogo mesmo. Vamos dar a volta aqui. Ok. Agora ele vai pra check. Vai pular a check? Não vai não. Ok. Conseguimos pegar ele bem rapidinho. Que delícia. Agora a gente já pega ele e já engancha. Ah, já salvaram. Salvaram muito rápido, hein. Eles estavam bem longe. Mas ok. A gente vai ver ele no barbecue. Não vai ter jeito. Só se entrar no armário. Se eu não ver é porque eles entraram no armário. Eles vão acabar aquele geradorzinho lá. Tá os três pra lá. Agora eles vão ficar lá rilando ele. Não sei por alguma coisa que eles vão ficar lá rilando. Mas ok. Nossa senhora. Mas passou raspando, meu amigo. Que que é isso, velho? Oh yeah, oh yeah, man. Oh yeah, man. Hahaha. Beated, beated. Mas fingi que ia quebrar a palha. Ele foi e deu a volta pra cá. Porque se ele fosse pra lá ele tava morto, né. Ah, é. Agora vamos enganchar. Não sei se é uma boa quebrar essa palha. Ou ir lá direto neles. É, eles vão tá se rilando lá. Dá pra quebrar a palha e chegar lá. Só se tiver os dois rilando ele. Vamos ver. Se ele rilar agora. É, tá os dois lá então. Ok. Então vamos tentar dar a volta por aqui. Tentar pegar ali por aqui alguém. Vamos ver. Tá, eles estavam tudo se... Eles ficaram no gancho porque tinha mais gente pra se rilar. Tá ok. Vamos dar um reitinho aqui só pra deixar ele machucado mesmo. Ahn... Vamos pular aqui. Vamos ver se ele vai gastar cheque. Tentei dar a volta. Vigir que vai dar a volta aqui. Oh yeah. Oh yeah. Eita, pô. Agora é rei de noob, mané. Ah, que droga. É rei de noob agora. Mas ok, vai. Dei mole, dei molinho. Mas é porque ele tava no gancho também, né mano? Ah, eu queria dar o catch nele. Até bugou o bagulho. Queria ter dado o catch, mas ok, vai. É a vida. Vamos enganchar ele de novo. Mas provavelmente ele tem DS. É a segunda dele mesmo. Ele não vai morrer, né? Ó, tem DS, ok. Ahn... Então é o próprio. Por isso que eu não gosto de ninguém quem foi salvo, tá ligado? Não gosto, velho. Tio meio bosta. Bom, agora vamos vir pra cá, porque eles estavam se rilando aqui. Então provavelmente eles podem vir pra esse gerador aqui. Se tiver alguém que tá morto, mano. Se tivesse alguém aqui, ia tá morto. Eles não iam arriscar assim, tá ligado? Vamos ver se nesse gerador aqui tem a gente. Hum... Oh, yeah. Oh, se tem. Meu Deus, deu muito mole. Eu sou muito rápido, tá vendo? Os caras não têm tempo de reação, mano. Esse é doença sensacional, de verdade, mano. Ok, será que esse cara aqui já morre, coitado? Achei ele do nada com a serra várias vezes. É, ele já morre, ok. Agora a partida vai ficar bem mais tranquila, então. Vamos ver se esse cara aqui vai ter tempo de reação ou não. Vamos vir um pouquinho mais pra cá. Olha, não tem. Não tem tempo de reação, mano. Quando o cara vê, eu já tô colado já com a serra. Não tem jeito, mano. Não tem como. Não tem o que ele fazer, de verdade, mano. Tá ok, vamos enganchar ele aqui. O outro tá ali na minha esquerda se rilando. Não sei porquê, se eu só tô dando serrada. Mas, ó, ele acabou de se rilar agora. Vamos tentar pegar ele por aqui em algum lugar. Hum... Ele tava no canto do mapa. Não, ele tava correndo ali, ó. Tá vendo? Sabia que ele tava ali. GG, ok. Não tem tempo de reação, mano. Agora a segunda dele também. O cara vai salvar aquele Steve ali e eles vão direto pro gerador. Então eu tenho que enganchar o Ash e sair correndo. Ash é um amigo meu, tá? Não é o Ash o personagem, não. Ash é o player que tá jogando, amigo meu. Mas, enfim. Vamos ver. Aqui assim. Beleza. Agora vamos dar a chance, né? Deixa ele salvar o Ashzinho. Deixa ele salvar, né, mano? Não vamos tragar aqui também. Ok, o cara não esperou de eu... Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar dar a volta por aqui, assim, ó. Uma curvona. Hum, quase que a gente pega, hein. O complicado é que ele... Tá pular, né? Não. É o pro player, então. Meu Deus, o que ele tá fazendo, velho? O que ele tá fazendo, mano? What the fuck? What the fuck, velho? Não, o cara se entregou. Eu não quero que ele se entregue. Eu quero matar na moral, mano. Tudo bem que ele já ia morrer, porque eu tô com o Squid Fury, né? Mas, ok. Não tem tempo de reação, né, querido? Não tem tempo. Não tem gente. Eu não vou fazer lag, porque, né? Se eu derrubar o cara lá, acabou a partida. Então, né? Olha, tem 10. Nice. É disso que eu gosto. É de emoção, velho. Eu não quero ganhar assim, não. Eu quero ganhar na raça. Na raça não, né? Na raça eu tô ganhando, mas... Ah, merda. Errei. Errei, 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 errei. O cara pulou ali e me bugou, mano. Tá pra pular a janela? Não, ele terminou lá o gerador. Ok. Agora sim, vamos ligar a serrinha aqui. Ok. Agora... É, eu sabia que ele ia tentar desviar. Agora vamos ligar de novo, vai. Eu não quero derrubar no M1, não, filho. Era muito difícil, meu Deus. Conseguimos, ok? Ele healou lá o Ashzinho. Agora vamos pegar ele mesmo. Vamos enganchar aqui no basement. Eu acho que ele já morre, infelizmente. Mas é a vida, né, mano? Tem que matar alguém, né? Ai, ai, ok. Morre aí, querido. Não tinha como qualquer um, seria tunelamento, mano. Os caras tudo tinham DS, não tinha jeito. Mas ok, vai. Pegamos ele, não vimos ninguém no barbecue. A gente nem prestou atenção, mas eles estavam aqui por perto. Ele explodiu lá. A pior coisa que ele fez na vida foi ter explodido, porque eu não ia vir pra cá, mas ok. Deu molezinho agora. Entra no armário, vai, entra no armário. Não vai entrar no armário nenhum, não. Não vai entrar no armário nenhum, não, querido. Não vai, não. Não, não, tudo bem, não. Não, tudo bem, não, 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 não. Ok, vai. Será que tem um ganchinho aqui? Tá, tem um ganchinho aqui. Vamos ver se a gente vê o cara. Aqui eu não sei mais de arrede. Ah, já vi, já vi o rastrozinho dele ali, ó. Rastrozinho bem vivo, então ele tá por ali. Ele tá por ali, ó. Vamos ver. Entrou no armário? Não. Ele tá por aqui, mano. Isso eu sei. Isso eu sei, velho. Mas agora ele pode ter vazado também, né, mano? O rastro dele tava aqui, mas... E aí, né? E aí, né? Eu não acho o cara... Ah, já vi, ó. Ainda bem que eu vazia, ó. Vamos ver se a hatch tá por aqui. Ele tá correndo pra jojoba. Será que ele vai achar hatch? Ok. Vamos vir um pouquinho pra cá e dar a volta pra cá. Ah. Achei que ele ia tentar me desviar, tá ligado? Sei lá. Mas ok. Aqui é GG pra ele, mano. Não tem o que ele fazer. Vou entrar no armário pra desviar. GG, velho. Eu gosto só de dar a serra porque dá mais ponto também, né, velho. E é mais legal derrubar com o M1, com o Billy, eu só... É muito raro de eu fazer isso, mano. Eu geralmente ligo a serra mesmo. Ou às vezes o M1 só pra poder deixar os caras mais... Machucados, né? Pra poder atrasar um pouquinho a partida. GG, mano. Que delicinha, hein? Que delicinha. Aqui, ó. Agora um truque pra vocês, hein? Agora um truque pra vocês, hein? Ninguém sabe, ninguém sabe, hein? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Pega os caras aqui que é GG, hein, mano? É muito delícia fazer isso. Ó. Partidinha com direito a truque no final. Ai, cara. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Com a skinzinha de baby. Será que os caras vão acair? Vão achar que eu sou baby? Não, não tô com a skinzinha de baby assim, não. Porque, né? Ando aqui. Nossa, eu dei mó... Demorei pra caralho, né? Pra dar essa curva. Meu Deus do céu. Até porque não dá pra virar antes, mano. Liguei a serra muito cedo ali, aí deu merda. Eu odeio esse mapa pro Billy pra ser bem sincero com vocês. Mas ok, né? Pra ser bem sincero com vocês. Tô puto. Aqui não vai dar pra virar. Vamos ver se eles estão aqui embaixo. Bora ver. Ah, não. Não tem ninguém aqui embaixo. Engraçado. Onde é que esses caras tão, mano? Fomos no girador mais óbvio de ter gente. Eu não tinha, mano. Vamos voltar pro spawn pra ver se estão aqui? Não, não. Tá no... Não, pior que tão, mano. Pior que tão onde eu nasci, velho. Nunca que eu ia esperar isso, mano. Ok. Aqui não dava, não. Ok. Será que ela vai atacar agora? Não vai atacar, então morreu. Ah, ela confiou, mano. Ela não... Ela achou que minha... Como é que ela sabia que minha serra demorava tanto assim? Achei que ela ia tentar me gibrar, sei lá. Beleza, tá atacando tudo mesmo e foi-te-se. Tá bom, já vi que essa... Essa Nance é meio fo-te-se, né, velho? Ela é meio fo-te-se. Tem palest aqui? Tem. Ah, agora ela não atacou. Faz sentido. Achei que ela ia atacar agora. Porque se ela atacasse, ela morria, mano. Se ela atacasse, ela morria, de fato. Agora ela vai passar lá, vai correr pra esquerda. Ela já me viu, então... Obviamente ela não vai continuar correndo, né? Vamos sair dela, então? E vamos pra aquele girador lá no canto. Porque provavelmente tem gente lá. Se não tiver lá, tão lá no de baixo. Ó, tem gente lá mesmo. Beleza, ele não esperava de ouvir tão rápido assim. Vamos só voltar pra essa Nance. Ela vai voltar? Não. Eu achei que ela poderia estar com lanterna, mas ela não tá, não. Vamos pegar, então, enganchar aqui e patrulhar essa área. Porque senão eles vão acabar o girador aqui. Ela vai camperar aquela palest. Eu tô com o Spirit Fury. Ah, tá. Ela campera, ela morria, simplesmente. Simplesmente morreria, querida. Tem essa não, velho. Ok, salvaram o cara lá. Achou o palest. Ah, meu Deus. Não deu pra virar o suficiente. Meu mousepad acabou, velho. Tacou de novo. Eu devia ter ficado lá, né? Eu falei que ia patrulhar lá pra não deixar ele acabar o girador. Mas ok, vai. Daqui a pouco ia acabar camperando o cara, né? Então foi. Vamos embora mesmo. Acabaram. Lá é consequência, né, mano? Ninguém mandou engaixar perto do girador. Mas ok. Eles estão aqui em cima dessa casa. Essa casa é bem ruim pro Billy. Já acabaram mais um girador. Esse aqui não tá nem um pouco acabado. Ah, ela pulou, mano. O que ela foi aqui? Ah, achei que ela ia ficar aqui, mano. Esse é o pior erro da vida dela. Vamos tentar voltar aqui. Ah, dei de cara, mano. Se eu não tivesse dado de cara, eu chegaria nessa linha. Ah, pior que foi ela que foi salva, né? Que bosta. Ok, bloqueei a janela. Provavelmente eles estão embora. Eu vou só derrubar ela. Não tem boro não, ok. Vou só derrubar ela e vamos lá na Nancy. Só pra ganhar um tempinho mesmo. Foi ela que tava mais fácil de pegar ali, né? Mas pra não tunelar, vamos só derrubar ela mesmo. É a vida. Agora a gente vem nessa Nancyzinha aqui, ó. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai entrar na casinha. Aqui tem a porta, faz sentido. Será que ela vai pular? Não, não vai pular. Ah, meu Deus. Balance lane? Ah, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Beleza. Deu mole, querida. Deu mole, querida. Não vai ficar nesse infinito daqui comigo, né, véi? Ainda mais eu com dois engravings, mano. É difícil de controlar, mas se der certo, meu amigo... Migo, migo, migo. Agora ela vai provavelmente healar outra, né? A gente já vai ter mais chase depois desse gancho, o que é bom. A gente consegue controlar muito bem a partida. Healou, ok. Ah, não conseguimos pegar agora. Ela vai atacar? Não vai não. Então vai cair, querida. Beleza. Agora sim, vamos pegar. Porque agora já não é mais considerado o tonelamento, né? Dei uma chance dela. Só que ela deu um molinho agora. Ah, ok. Tem um ganchinho aqui já. Que delícia, hein, mano? Agora a gente vai ter mais uma chase, porque já estão salvando ela ali. E agora a gente vai nesse Steve aqui. Ok, ele foi certo agora. Achei que ele não ia prever a minha cor, mas ele previu. Tá valendo. Dead hard. O dead hard agora parece que o cara morre retardado. Ele olha assim pra cima, igual retardado. É engraçado. Mas ok, vai. Salvaram ela, ela correu pra lá e a outra tá ali. Pô, o foda é que ela já morre, né? Só que ela seria muito mais fácil de pegar ali. Mas ok, vamos dar a chance dela. Vamos vir pra cá mesmo, vai. Vamos ver pra onde que ela correu. Essa casinha aqui é bem ruim pro Billy. Já falei isso, né? É bem ruinzinha. Agora ela voltou no bagulho, provavelmente. Vai pular agora? Ah, ok. Vai pular? Agora eu vou tentar dar a volta aqui. Ah, ok. Agora ela vai achar que eu não vou recuperar rápido. Ah, ok. Ela tentou. Agora eu vou tentar beitar ela aqui. Não. Not today, not today. Vamos correr reto então. Vamos tentar pegar essa palete aqui. Ah, what the fuck, velho? What the fuck? Por que ela não tacou a palete, mano? Eu achei esse tempo todo que ela ia atacar. Eu queria pegar antes dela atacar, mas ok, né? Se ela fez burrice, era a vida. Ali era um lugar bem possível de eu conseguir pegar ela mesmo. Não tinha jeito, mano. Não tinha mindgame ali, mas ok. Vamos enganchar ela aqui mesmo. Perdemos um tempinho ali, hein, velho? Perdemos um tempinho. O cara tá lá fazendo gerador, o cara tá lá se rilando. Agora vamos tentar chegar nela, vai. Eu acho que essa aqui é a Nia. Ah, ela correu pra cá. Não, não é a Nia, não. É a Mega. Ok, ok. Eu não queria matar a Nia agora. Ela vai correr pra check, mano. Ali é a janela? Ali é a janela, hein, mano. Hum, aqui não dá pra pegar. Ok. Hum, virei errado, mano. Tinha uma árvore aqui que eu não tava esperando, velho. Não creio. Ah, a fogueira não deixou. Agora ela vai gastar check. Não vai ter jeito. Ok. Vamos quebrar com o pezinho mesmo, porque a serra demora pra caraiba. Pra caraiba. Eu só preciso conseguir uma kill agora pra dominar a partida. Uma kill. Hum, estamos com o Spirit Fury aqui. Ela vai cair, mano. Ok, ela não usou. O que é bom pra mim, tá? Vamos pegá-la aqui. Vamos ver se vão salvar, sei lá. Deve entrar em SWF. Ok, ela tentou salvar, mas acabou se matando. Não terminou o gerador. E me deu o ganchinho de graça. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Nancezinha. Eu sabia que ela ia vir, mano. Eles estão em SWF sim. Eles estão em carro, tá ligado? Mas ok, vai. Estamos com o Spirit Fury agora. O Matisse que a gente pegar aqui, a gente provavelmente vai derrubar a pessoa. Essa aqui também é a segunda dela. Tem gente correndo ali, então ela vai salvar agora. É pra acertar a serra. Nice! Acertamos a serra. Que serrinha delícia, mano. Nossa senhora, mas ok. Vamos agachar daqui. Acho que ela já morre mesmo. Beleza. A outra foi salvar. Ah, não. Deve ter que salvar, né? Foi salvar, mas ela não vai cair porque tá na hora já mesmo. É, foi na hora errada. Vamos tentar acertar ela aqui só pra ganhar mais pontinho, porque eu acho que a outra tem Bottle. Oh yeah, tem Bottle porque ela ficou muito assim na minha cara, tá ligado? Tipo, ah, me bate aí. Então na hora eu vi que ela tinha Bottle. Vamos tentar ir na mina que salvou. Ela correu pra cá. Eu já tô vendo ela aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar abertar ela aqui. Oh yeah, sabia que ela tava me olhando ali. Eu fingi que ia dar a volta só e desci deu certo agora. Nice! O Baze Man não tá aqui, né? Não tá aqui o Baze Man. Tá ok. Tá ok, véi. Bom, mas aqui tem um ganchinho. Vamos ganchar aqui mesmo essa Mega que eu tenho certeza que já morre. Oh yeah, man. Conseguimos controlar bem a partida. Vamos lá naquela Nancy agora. Porque ela tá ali no Bottle. No Bottle Time. No Bottle Time. Ah, ela vai pro mesmo lugar. Agora não vamos ser infantil. Só se ela pular ali naquela janela e foi. Ahn... É, vamos correr normal, vai. Agora ela vai tacar. Não tacou? Agora jogou bem, então. Ela não vai pular também, não? Ok, querido. Então você vai morrer, mano. Ela faz uma decisão engraçada. Eita, pô. Ela tinha a balance lente. Faz sentido. Agora ela vai tacar, né? Ah, obrigado! GG, mano. Balance Land salvou ela aqui. Essa casinha aqui é ótima, hein? Pra quem tem Balance Land. Mas não teve como. Mora, Leca. Ainda mais que eu tinha o Spirit Fury, mano. Cadê ela? Tá aqui, ó. GG. Ahn... Vamos abrir, Ramalho. Só pra ver, é. Vai que tinha alguém aqui com o Redon, né? Sei lá, mano. Sei lá. Foi a propósito mesmo, essa abrida. Essa abrida. Mas ok, vai. Vou me enganchar. Vamos ver se a gente viu o cara no Barbecue. Não vimos. É... Ele pode estar lá embaixo. Então vamos correr lá embaixo. Porque a Red... Opa. Ele tá aqui, ó. Achei que ele tava lá, mano. Ele tava aqui perto mesmo, pra não sofrer o bagulho do Barbecue. Ok. GG, né, mano? GG, meu querido. Vimos um rastrozinho dele ali e GG. Eu ia correr lá pra ver se... Ele tava na escotilha. Porque geralmente nesse mapa a escotilha nasce lá embaixo. Mas acabou que ele tava aqui. Dando sopa aqui, né? Então GG, né, meu querido? GG, mano. Ai, ai. Vamos só ver lá se a escotilha tava realmente lá. Será que dá tempo? Acho que dá. Vamos ver, vamos ver. O cara tava quase acabando o girador aqui. Eita, pô. Errei o caminho. Tava aqui mesmo. E a fecha aí era GG. Só poupar uma nossa intempinha pra... Achando ele ali mesmo. Nice, mano. Nice. Então tá aí, galera. Partidinhas com o Billy, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado. Ele é o meu segundo killer favorito. De verdade. Eu amo esse killer. É muito bom jogar com ele. Ainda mais com esses addons que são... Addons difíceis. Mas se der certo, é muito legal de jogar. De verdade. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost